E hoje a gente vai fazer uma prática voltada para pessoas ansiosas. Se tiver algum ansioso passando aqui pelos stories, talvez seja interessante parar um pouquinho para acompanhar essa prática que vai ser muito simples. Basicamente, todo mundo vai conseguir acompanhar bem. Yara, se tiver algum comentário, vai atualizando. Boa noite a todos. Tolentino já entrou sim. Legal. Alguém fazendo aqui a prática, na disposição de acompanhar essa prática realmente pela primeira vez. Tem alguém aqui? Se tiver, comenta aí que a Yara vai lendo aqui para mim para eu saber. E sempre vou falar aqui se o pessoal que está passando pelos stories e parar aqui para ver o que está acontecendo. Que live é essa? É uma live voltada para quem é ansioso. Quem é ansioso? Na verdade a pergunta é quem não é ansioso? Quem não é ansioso ainda mais no momento que a gente está vivendo. Diante de todo esse cenário que faz com que a ansiedade aflore até mais. E essa prática visa fazer com que a ansiedade reduza. Inclusive quem estiver com crise de ansiedade talvez se beneficie. Fala aí. A adoradora de cachos, primeira vez dela. Que legal. Cala Mendes também. Também pela primeira vez. E Gormania. Ele está ansioso. Está ansioso. Tem alguém aí ansioso para que eu comece logo também? A ansiedade é assim, né? Ela se manifesta em relação a tudo. Não tem jeito. Em relação às stories também. Como eu estou demorando a começar e de repente você já está querendo apertar aí para passar para ver o próximo. Para ver se é mais interessante. Mas é importante a gente fazer um esforço no sentido contrário. Para a ansiedade não vencer a gente. Porque senão a gente vai alimentando essa fogueira da ansiedade. E aí quando a gente vê foge totalmente do controle. E a nossa vida vira quase que esse fluxo de você passar de stories em stories sem parar. A gente nunca está satisfeito com nada que está diante da nossa frente. Do nosso momento. E a gente está sempre na expectativa de algo por vir. Algo por vir. E chega num ponto que a gente não sabe nem mais o que. Às vezes a gente já está naquele momento lá que a gente acha que é o momento ideal. O melhor momento da minha vida. Mas a ansiedade está lá. A sementinha dela. Você querendo passar por um outro momento. Que momento é esse, né? Então o Yoga oferece alguns recursos para a gente amenizar esses efeitos da ansiedade. E são recursos muito poderosos. O primeiro ponto é falar sobre a ansiedade. Todo mundo é um pouco especialista no sentido de sentir. De experienciar a ansiedade. Ela gira em torno mais ou menos disso que eu falei. Da expectativa em relação a algo no futuro. Muitas vezes tem a ver com o medo do futuro. Muitas vezes tem a ver com uma expectativa positiva do que vai acontecer depois. Mas a raiz mesmo é essa expectativa. Independente se é em relação a algo bom ou algo ruim. É como se a gente quisesse sempre que os momentos passassem. A gente quer ver sempre o que tem depois. Sempre o que tem depois. E quando a gente alimenta isso. A gente vai perdendo a capacidade de desfrutar até dos momentos bons. Como eu falei. E aí a prática de Yoga oferece basicamente dois recursos. Por assim dizer. Para ficar bem claro, né? Para ficar didático. Na verdade são vários os recursos. São vários também os efeitos que o Yoga proporciona. Mas basicamente tem todo um trabalho. Uma série de ferramentas práticas. Que faz com que a nossa mente aquiete. Essa ansiedade da gente estar sempre esperando pelo que vem depois. É reduzida. Porque a gente trabalha com ancoragens. O corpo é uma grande âncora para a nossa mente. Para a gente se estabilizar no momento presente. Mas a prática também é o outro lado. Esse é um lado. Essa ancoragem. Essa conexão com o corpo. Com a respiração também. Com as sensações físicas. E por outro lado. Tem o fato de você entrar em contato. De forma deliberada com a ansiedade. Durante a prática. Seja numa postura. Seja num trabalho respiratório. Ou meditativo. Tem algumas técnicas que visam. E que a gente vai fazer aqui. Nessa prática de hoje. Vai ser uma prática breve. Simples. Que visam fazer com que a gente entre em contato. De forma deliberada com a ansiedade. Porque normalmente a ansiedade é uma coisa que vem. Do nada, né? E nos carrega junto. E a gente está sempre sendo carregados. Pela ansiedade. Aqui a prática de yoga. Funciona como um laboratório. Que a gente faz algumas experiências em nós. E uma delas. É entrar em contato. Com a ansiedade. E ver maneiras diferentes. De encarar. Essa sensação. Que tende sempre a crescer. Ela vem. E parece que vem crescendo, crescendo. E quando a gente vê. A gente não consegue gerenciar ela. Então quem estiver preparado aí. Para fazer a prática. Se tiver alguma dúvida. Pode fazer nesse momento. Se não tem dúvida. Vai se preparando aí. Busca um lugar. Uma canga. Se você não tem um tapetinho. Algum apoio para você poder sentar. Se você tiver uma almofada como essa. É legal. Você colocar embaixo do quadril. Se você quiser. Experienciar a prática. Algumas coisas. Você consegue fazer numa cadeira mesmo. Não precisa nem sentar no chão. Basta que você tome uma decisão. Se você vai participar agora. Se você parou aqui de passagem. Resolveu acompanhar para ver no que vai dar. Ou se você não vai fazer. Tudo bem. Pode assistir também para ver o que eu vou propor. Mas aí eu espero que todos já estejam preparados aí. Para a gente fazer essa breve prática. E para no final a gente ter uma mente mais tranquila. Mais livre da ansiedade. Uma ansiedade mais branda. Eu nunca prometo que a gente vai eliminar a ansiedade. Porque a ansiedade é uma coisa que faz parte do ser humano. Então o que a gente faz é abrandar e gerenciar. Essa sensação. Esse sentimento de ansiedade. Então para iniciar. Quem já decidiu que vai acompanhar. Você vai sentar numa posição confortável. E aí você entende do seu jeito o que é uma posição confortável para você. Mas com a coluna ereta. Só não vale sentar no sofá e se jogar. Tem que ser confortável com a coluna ereta. E aí você posiciona as mãos sobre os joelhos. E aí você vai fechar os olhos. Vai ser bem breve. De repente você já entra em contato com alguma ansiedade ao fechar os olhos. Querendo saber o que já vem depois. Espera um pouquinho. E aí sente o seu corpo. Como se você despertasse uma curiosidade maior sobre você. Sobre as sensações físicas. Sobre as sensações internas. Suas emoções. Entrando em contato com você nesse primeiro momento. Em seguida. Deixando a respiração um pouco mais profunda, suave e lenta. Uma respiração apenas um pouco mais profunda, suave e lenta. Em seguida faz alguns suspiros do seu jeito. Um suspiro de alívio. Que normalmente é assim né. Enche pelo nariz. Solta pela boca. Aaaaah. 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 Para marcar esse início. Eu vou vibrar um mantra OM três vezes. O mantra também é um recurso do Yoga. que ajuda a gente a se estabelecer no momento presente. Quem quiser me acompanhar, me acompanha nessa vibração, então apenas ouça, que também tem um efeito só de você ouvir essa vibração do mantra OM. OM OM Abre os olhos, enche, eleva os braços, soltando o ar, a gente desce até a altura dos ombros. Um movimento bem simples, que a preocupação aqui, na verdade, o foco vai ser fazer com que você acompanhe o movimento com a respiração. Enche, enquanto eleva os braços, sente o seu tronco crescendo, evita fechar os ombros, solta o ar descendo os braços, até que eles fiquem abertos. Compreendeu a dinâmica? Experimenta fazer isso com os olhos fechados. Faz umas três voltas, assim, enche, eleva. Esvaziando os pulmões, descendo os braços, parando na linha dos ombros. Quando finalizar, conserva os braços, um pouquinho nessa posição de braços abertos. Repara como a sua mente aciona uma expectativa em relação ao que vem depois. Tanto porque essa posição é uma posição simples, como, provavelmente, os seus braços vão começar a pesar também. Observa como você lida com isso. Sustenta um pouco os braços nessa posição. Então, primeiro, a gente já aquietou um pouco a mente, a ansiedade. Agora, a gente está procurando entrar em contato com ela. Pesou muito os braços. Relaxa os braços. Relaxa os braços. E aí, a gente vai para o próximo momento, agora, numa permanência. E aí, a gente vai explorar bem as sensações físicas. E o corpo vai servir como uma espécie de âncora para a nossa mente no momento presente. O nosso corpo e a nossa respiração estão sempre no chamado momento presente. Então, enche os pulmões. Solta o ar. Avança um pouquinho com as mãos. Faz isso sem deixar o quadril lá atrás descolar. Você vai encontrar o limite desse avanço. Valoriza alguns ajustes. O primeiro, do ombro. Normalmente, quando a gente avança, assim, os ombros fecham. Experimenta abrir os ombros. Com isso, o tronco cresce. Em seguida, você relaxa o pescoço. Ele não precisa olhar para mim nesse momento. Deixa a cabeça pendurada. Faz umas cinco respirações um pouco mais profundas. Quando acabar essas respirações, volta enchendo os pulmões. E faz a mesma coisa, já tendo todo esse entendimento, simplesmente invertendo a sua base. Você vai trocar a posição das pernas. Faz o mesmo avanço. Busca a posição final soltando o ar. Depois, se ajeita. Entra em contato com as sensações físicas. Relaxa o pescoço. E aí, a gente retorna. Estou tentando tirar o carregadão. E a área está também. A transmissão segue. Sede. Por que você tirou? Parece que ficou uma boa vez que não... Que atrapalhou. Agora a gente passa as pernas para frente. Sacode um pouquinho as pernas. Para liberar a nossa base, flexiona a perna direita. Traz o pé perto do corpo, do ponto dela. Aproveita essa alavanca aqui no joelho. Suspende um pouquinho o tronco. Suspende um pouquinho o tronco. Faz umas cinco respirações. Com o tronco comprido. Você cresce, você cresce, aproveitando essa pegada aqui no joelho. Você pode passar a barriga aqui um pouquinho para frente. A coxa pressiona a lateral dela. Quando acabar as cinco, troca a perna, se ajeita e cresce um pouquinho. Sente essa relação toda, a pegada no joelho, como isso favorece com que você cresça com o tronco, abrindo o peito. Quando acabar, libera a perna e aí traz as duas. Só que agora você não vai trazer tanto assim os pés para perto do corpo. Deixe uma distância mais ou menos de dois palmos do quadril para os pés. Pegada nos joelhos. Chega um pouquinho para trás. Enche, cresce. Avance. Depois, com a respiração livre, passe os braços aqui por dentro das pernas. E vê se dá para juntar as mãos aqui dentro. Repara como isso abre um pouco o peito. Vê se dá para chegar o tronco um pouco mais para frente. Relaxe um pouquinho o pescoço. E eu vou pedir para você focar nesse contato entre as mãos. Faz um contato bem suave. Mergulha a sua mente nesse contato e relaxe o pescoço. Finaliza. Relaxa. Relaxa os braços. Volta para a posição anterior. A prática do Yoga tem muito disso. A gente tem um caminho para entrar na posição e volta pelo mesmo caminho. Isso ajuda a gente a lidar com a ansiedade, porque dá uma organização para a nossa mente. Ela não fica muito seguindo a vontade dela. A gente aprende a gerenciar um pouquinho o que a mente está fazendo. A gente fez esse trabalho mais de aquietamento. Agora, de novo, a gente vai fazer um trabalho para entrar em contato com a ansiedade. Essa posição aqui, esse estímulo, o alongamento, ele costuma despertar isso. Às vezes vem à tona não só a ansiedade, às vezes vem raiva também. É curioso e é importante esse trabalho de entrar em contato com as emoções. Você vai crescer, estica qualquer uma das pernas, deixa uma pequena flexão. Enche, aproveitando a pegada. Cresce, solta o ar, vê se dá para você pegar o seu pé. Se não der para pegar o pé, dobra um pouco mais o joelho. Pegou o pé. Aqui você cria espaço para a barriga. Se for o caso, pode chegar o pé um pouquinho para fora. E aí, com calma, você vai esticando a perna sem perder a pegada. Essa pegada aqui nos dedos. Mesmo que você tenha que ter flexionado mais a perna, mantenha a pegada. Peito um pouco aberto. E vai deslizando cuidadosamente a perna para frente. Até encontrar um certo alongamento na parte posterior da perna. Um alongamento suave e mediano. De modo que você possa ficar nele por umas oito respirações. Oito ciclos. Enche, esvazia um ciclo. Enche, esvazia dois. Até oito. Sentindo esse alongamento suave, mediano. Sem exagero. Relaxa o pescoço. Caso surja algum incômodo que você precise sair, tudo bem sair. Mas a ideia aqui é entrar em contato com a ansiedade de sair da postura. Não por um incômodo. Sim por conta do estímulo mesmo, do alongamento. Fica aí mais oito respirações. Conservando o peito um pouco aberto. Pescoço relaxado. Quando acabar as oito, enche, volta, flexiona a perna. Chega um pouquinho para trás, cresce. Solta o ar. Faz a mesma coisa do outro lado. Busca a pegada. Se precisar, libera um espacinho aqui para a barriga. E aí vai esticando com calma. Para alongar aqui a parte de trás da perna. E aí o objetivo não é ficar tentando alongar, que nem quando a gente está perseguindo só o alongamento. É achar esse ponto, um estímulo suave, mediano, de alongamento, no qual você possa ficar. E aí o objetivo não é ficar tentando alongar. E aí o objetivo não é ficar tentando alongar. Mesmo tempo de permanência aqui. Depois, enche, retorna. E aí faz um descanso para as costas na base de borboleta. Pega dois palmos de distância. Enche, cresce. Solta o ar. Avança com o tronco. Busca um apoio exatamente assim. Braços aqui nas pernas. Apoiou. Vai relaxando o corpo todo. É como se você quisesse fazer com que o corpo, como é que se diz, dissolvesse aqui. Se esparramasse, melhor dizendo. A única coisa que você vai ativar é a abertura dos ombros, para não acontecer isso. Só abre os ombros. De resto, relaxa totalmente. Relaxa totalmente. Volta com calma, desenrolando a sua coluna. E aí já pega um caminho para ficar de joelhos. E aí se te incomoda o contato dos joelhos com o chão, e você tem um tapetinho, pode fazer uma dobra desse jeito. Para reforçar o apoio. Se não tem um tapetinho, pode botar uma almofada, alguma coisa abaixo. Ou se você não se sente incômodo, não precisa colocar nada também. Vê se dá para sentar nos pés. Aqui, se estiver incômodo nos joelhos, a almofada pode vir para cá. E aí experimente um alongamento, que é quase que uma posição de reverência também. A gente leva a testa ou no chão ou para perto dele. Aí a cabeça fica na mesma altura e até um pouco abaixo do coração. É dito que a nossa mente racional aqui se curva para o nosso coração. Então busca se acomodar. Pode esticar um pouquinho avançando com as mãos. Só não fecha os ombros. Depois a gente aproveita essa medida aqui mesmo, para ficar em quatro apoios. E aí eu vou contar para vocês que esse movimento, eu não gostava dele nem um pouco quando eu comecei a praticar. Eu achava ele muito sem graça, sem muita razão de ser. E com o tempo, com a formação, compreendendo mais a fundo o porquê das coisas dentro do yoga, que eu fui verificando a importância desse movimento, que é chamado movimento do gato. A gente solta o ar, entra com o cóccix, arredonda as costas, o queixo vai um pouquinho no peito. E enchendo os pulmões, a gente desenrola a coluna, o cóccix um pouco para cima, abrindo um pouquinho o peito. Olha para frente, mas sem comprimir a nuca. Faz isso mais oito vezes, seguindo a respiração. Solta o ar, coluna na mão, movimento bem agradável. Enchendo, desenrolando. Explorando toda essa mobilidade da coluna. Enche, esvazia. Explorando toda essa mobilidade da coluna. Acaba o oito. A gente faz um caminho, aproveitando aqui para ficar de pé. Avança com uma das pernas, de modo que dê para firmar o peso. Traz a outra, desenrola a coluna. De pé, a gente vai fazer a postura mais avançada do yoga, que é a Tadasana. E por que ela é avançada? Tanto porque tem vários detalhes envolvidos aqui. Essa postura revela uma série de ajustes e de alinhamentos fundamentais, que se manifestam em outras posturas. Como também é uma posição muito simples. Um dos efeitos da prática de yoga é mobilizar nossa mente no presente, quando a gente está fazendo uma postura difícil. Então, isso é fácil. Nossa mente se mobiliza em uma postura difícil. Só que a verdadeira dificuldade está em você mergulhar no seu corpo no momento presente, em uma posição básica e essencial como o Tadasana. Então, aqui você vai buscar manter os pés bem próximos, pode ser os pés colados ou pode ser um pouquinho afastados. Aí vamos começar por cada detalhe. Primeiro, levanta os dedos dos pés. Se não der para ver, eu estou fazendo isso daqui com os dedos dos pés. Estou levantando eles e afastando. Depois, eles voltam para o chão relaxados. E aí você ganhou uma área de apoio lá nos pés. Agora, repara como você distribui o peso nos pés. Você pode fazer uma dinâmica. Chegando o tronco um pouco para frente, aí você repara que o peso vai para frente dos pés, para trás, para os falcanhares. Cuidado para não ir muito. Você chega para o lado, vai mais para um pé e mais para o outro. Agora, você vai procurar distribuir o peso exatamente no centro dos calcanhares, o bordo externo, aqui dos pés, e base dos dedos. Uma distribuição bem uniforme do peso. Repara no encaixe do seu quadril. Encaixa parcialmente, um pouquinho só. Roda os ombros para cima, para trás e para baixo. E ativa os braços para o chão, ao lado do corpo. Abre um pouquinho só o peito. E aí, por fim, você vai deixar o rosto voltado para frente. Nessa parte aqui, o queixo paralelo ao chão. Isso faz com que o pescoço fique comprido. Nesse momento, você não precisa nem mais olhar para mim. Para você olhar para um ponto à frente. Fica só me ouvindo agora. Sente todos esses ajustes no seu corpo. Tenta manter o abdômen levemente contraído. E aí, você vai respirar mais com as costelas e com o peito. Costelas e peito expandindo mais. O abdômen um pouco mais retido. Experimenta fazer a respiração mais profunda, que você é capaz de fazer assim, sem projetar muito a barriga. E aí, por fim, experimenta fechar os olhos nessa posição. Toma consciência do seu corpo todo, dentro desses ajustes, na postura da montanha, Tadasana. Repara as energias que você usa para manter o corpo assim. Energia aqui no sentido de ativações musculares. E aí, por fim, abrindo os olhos, a gente faz uma postura de equilíbrio um pouco mais complexa, mas que, por outro lado, ela naturalmente já faz com que a mente aquiete. Tem essa diferença. Você vai ver se dá para pegar o seu pé aqui atrás do corpo. Se não der para pegar o pé aqui atrás, você faz uma variação que vai ser elevar o joelho. Então, duas opções. Ou você eleva o joelho aqui na frente, conserva todos os ajustes anteriores, ou você pega o pé aqui atrás e busca aqueles ajustes de Tadasana. Por fim, libera o braço, que está livre. E aqui conta mentalmente os ciclos respiratórios. Faz oito ciclos. A cada encheu e esvaziou um ciclo, lembrando. Quando acabar os seus oito ciclos, solta o ar, desce o braço, respiração livre, libera o pé. Do outro lado, você faz igual. Se você subiu com o joelho, o joelho aqui no alto. Se você pegou o pé, baixa os seus ajustes e libera o braço lá para cima. Dentro da posição, sente a abertura do peito, um certo encaixe aqui do quadril. Fica ao mesmo tempo. Finalizou, a gente faz passo a passo. A gente faz a dança do elefantinho. Quem tem participado aqui das lives já deve ter percebido que a dança do elefantinho é recorrente, porque ela é muito simples e tem um efeito muito poderoso no sentido de relaxar a mente e também relaxar a musculatura das costas. A gente balança o tronco para um lado e para o outro. Os pés acompanham o movimento. Você vai para um lado e o pé do outro sobe um pouco. Aí você cria um ritmo, se entrega a esse ritmo. E aí vai fazendo, se você topar, até eu falar para parar. A gente vai ficar aproximadamente aqui um minuto e meio nesse movimento. Procura se entregar bem a ele, a esse ritmo que você criou. Os braços pendurados. Podem seguir com o movimento tranquilamente. Você pode optar por ficar com os olhos abertos ou fechados. e vai parando bem aos pouquinhos. Faz esse desafio de ir parando aos poucos. Não para de uma vez, não. Reduz a velocidade. Vai reduzindo até parar totalmente. Parou, a gente vai fazer uma flexão para frente. Você vai deixar os pés na largura do quadril. Flexiona um pouquinho os joelhos para achar a mobilidade aqui. Na articulação coxo femoral. Flexiona um pouquinho os joelhos. Solta o ar. Mostra essa flexão aqui. Pensa em aproximar a barriga das coxas. Vê se dá para tocar o chão. Relaxa o pescoço. E aí, estica um pouquinho só as pernas, girando o cóccix para o alto. Daqui, já desce de joelhos e já faz um mergulho para deitar de barriga para baixo. Mergulho assim, olha. Yara, estou dentro do enquadramento? Não. Pode deixar se vazar um pouquinho, que você mexeu não. Tá muito fora? Tá. Ó, vou priorizar a minha cabeça. A minha cabeça está dentro, né? Tá. Os meus pés estão esticados, tá, pessoal? Aqui a gente vai fazer só isso. Braços ao lado do corpo. Acomoda o rosto assim para o lado. E relaxa aqui nessa base. Fica entre três e cinco respirações. Para cada lado, né? Apenas relaxando mesmo. As duas palmas das mãos estão para cima. E depois, lá para o outro lado. E depois, lá para o outro lado. Quando acabar a mesma permanência com os dois lados. A gente vira de barriga para cima. Deixa eu me compactar aqui para caber. Se ajeita. Ajeita a coluna no chão com as pernas flexionadas. Isso favorece com que a coluna se alinhe melhor. E aí você vai pegar os joelhos, puxa um pouquinho para você. Faz umas cinco respirações. Nessa posição. Aqui, verifica se o seu queixo não está muito assim para o alto. Tenta trazer o queixo na direção do peito. O pescoço está melhor acomodado. Em seguida, segura só a perna direita. Estica a perna esquerda. Como se fosse um espreguiçamento para a perna. Só estica a perna lá embaixo. Enquanto você puxa a outra. Depois, troca. Faz isso três vezes com cada perna. Um, três. Um, dois. Um, dois. Respiração livre. Um, três. Um, três. Agora, abre os braços com os cotovelos na linha dos ombros. Vamos de novo procurar entrar em contato com essa sensação, essa necessidade de ir para o próximo momento. A gente vai levar as pernas aqui para o alto. Estica o quanto der com a coluna bem posicionada. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Antes de faltar força, você dobra os joelhos e desce os pés. Se der, você segura. Aqui, com as pernas para cima, no geral, dá para segurar mais tempo. Não exige muito. E não coloca a região lombar em risco. As pernas mais aqui para baixo, aí sim. Aí não vale a pena fazer um esforço excessivo. Aqui no alto, se você conseguir manter as pernas em alto, dá para segurar um tempinho um pouco maior. Sem risco. Depois, dobra os joelhos, abraça as pernas e faz um balanço para massagear as costas. Finaliza apoiando os pés no chão, volta para aquela posição dos braços. Enche com os joelhos no alto, solta o ar, gerando um pouquinho o quadril, tombando com as pernas. Pode deixar a cabeça parada. E assim a gente vai. Enche, volta aqui para o alto, solta o ar, tomba para o outro lado. E faz esse cinco para cada lado. Deixa a sua respiração te levar. Solta todo o ar na ida, sente os pulmões ficando vazios. Enche com calma para voltar. Essa relação do movimento com a respiração é muito importante para gerenciar a ansiedade. A respiração junto com o movimento, conduzindo o movimento. A respiração com a respiração é muito importante para gerenciar a ansiedade. A respiração é muito importante para ajudar a salvar aنdo. A respiração e órgão. Quando acabar, você para no meio, solta o ar, sobe com a cabeça e o busto, como se as mãos fossem mergulhar aqui entre os joelhos, ativa o abdômen, vê se você consegue ficar nessa posição só com a força do abdômen, sem tensionar o pescoço, para isso o queixo vem aqui um pouquinho para o peito. Concentra toda a força aqui nessa musculatura da barriga, de novo sentindo esse leve contato entre as mãos, em seguida desce devagar, palma das mãos para cima, se der você já toca aqui os calcanhares, apoia a cabeça, enche, eleva o quadril, ativa o quadril lá no alto, aí cria um ponto de concentração interno com a língua, a ponta da língua, vai lá no céu da boca, até você encontrar uma parte macia, a pontinha da língua lá atrás, achou esse ponto, estaciona a língua aí, se concentra nesse contato da língua com o céu da boca. fecha os olhos. E aí volta bem devagar, vértebra por vértebra. A coluna chegando no chão, você libera a língua da posição que ela estava. E aí você se ajeita, para a gente fazer a respiração abdominal. Experimenta manter os pés um pouquinho mais afastados que a largura do quadril e os joelhos juntos. Repara como essa configuração aqui muda a forma como você apoia a coluna lombar no chão. As mãos vêm para cima da barriga. E aqui a gente faz a Dhamma Pranayama, a respiração baixa abdominal. Você vai encher os pulmões, inflando a sua barriga. Solta o ar pelo nariz, recolhendo o abdômen. Deixa o abdômen descer. Enche pelo nariz, barriga infla. Então, soltando o ar com calma pelo nariz, a barriga recolhe. Compreendeu a respiração baixa, a gente vai fazê-la com uma certa métrica. Procura contar depois que você entender. Não precisa começar a contar agora não. Você vai contar 15 ciclos respiratórios de trás para frente. Do 15 até zerar da seguinte maneira. Encheu, esvaziou, 15. Encheu, esvaziou, 14. E assim vai no seu tempo, concentrando a respiração na barriga até zerar. E assim vai no seu tempo, concentrando a respiração na barriga. E assim vai no seu tempo, concentrando a respiração na barriga. Tchau, tchau. 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 Se permite esse breve momento que vai ser de relaxamento. Tchau. 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 Amém. 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 Volta do relaxamento bem aos poucos, movimentando os dedos, movimentos livres, se espreguiça do seu jeito, antes de sentar abraça as pernas, faz um balancinho, um lado para o outro, para o balancinho, solta o ar, leva o nariz entre os joelhos nessa direção, depois volta a cabeça, devagar, e aí fica de lado para sentar, e a gente finaliza com um breve momento meditativo, apenas desfrutando da qualidade da mente que sai após todo esse processo de práticas de olho. Você volta para a posição inicial, faz aquele mesmo movimento de voltar a sua atenção para dentro, fecha os olhos. Apenas se observa do jeito que você está. Aqui não é para você silenciar a sua mente, não é para controlar a sua mente, não. é apenas para você se permitir esse contato, esse olhar para dentro. Pode ser inicialmente sentindo o seu corpo, se ele está mais encaixado agora, como você está fisicamente. observa internamente também como estão os movimentos internos, as suas emoções, a presença da ansiedade, se ela está menos intensa, se você nem percebe a presença dela, a sua mente como é que ela está, se está tentando te levar para outras questões, ou se ela está mais tranquila. Apenas uma verificação, com os olhos fechados, e devagar abrindo os olhos. Eu canto um mantra para encerrar, de saudação aos Mestres. Finalizamos. Não foi meia hora de live? Não, né? Nunca é meia hora. Eu penso assim, não vou fazer uma prática mais curtinha de meia hora. Acaba sempre estendendo um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado dessa prática, com esse enfoque voltado para a gente lidar com a ansiedade, que é algo que está presente na vida de todos. A gente não sabe como vai ser o amanhã. Essa pandemia, esse quadro todo de quarentena fez com que muitas pessoas percebessem isso. O que é interessante por um lado, porque na verdade sempre é isso. É que às vezes a gente se distrai tanto com as coisas, que a gente acha que o futuro é previsível. De certa forma tem uma previsibilidade, mas nunca é totalmente previsível. E agora, isso ficou muito claro, a gente perdeu totalmente a previsibilidade. E a gente tem que ter muita maturidade, tranquilidade para lidar com essas incertezas todas. E a prática ajuda muito. Eu espero que o que eu estou oferecendo aqui para vocês ajude também. E vocês me contam como vocês se sentiram após a prática. Yara pode ler os comentários. Olha, olhei de baixo para cima. Tá. Ainda bem que consegui vir aqui, mesmo que atrasada. Sempre ótimo. Que bom. É difícil, meu Luiz. Muito obrigada. A Andrea Braga falou que foi maravilhoso. Também agradeço a presença de todos vocês aqui, o prestígio. Fico feliz de saber que vocês gostaram. É... 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 Mery, ela... Gratidão. É a doidora de caixas que falou que foi incrível. Que bom. O Gautor também agradeceu. Fico muito feliz mesmo de poder compartilhar esse momento com vocês. É muito legal. Ainda mais que temos esse retorno. É maravilhoso. Pode falar, Yara. Tem... Tem... Tem mais... Umas... Desculpares. Olha... A Ju Moli. Oh, Ju. Muito bom, né? Nós estamos aqui de Paris. Vai me ajudar a dormir. Muniz? É. Legal, Ju. Júlio Muniz. Um beijo, Ju. Pô, muito legal você acompanhando aí, hein? O João apareceu por aí também. O João apareceu também. Olha só que legal. Luciana Baraldi. Grata, adorei. Beijinho pro Renê. Ele apareceu aí? Apareceu no final. Apareceu. Terção Pai, o alívio mais leve. Ah, então. É... Lear... Ler... Ah, só... Desculpa. Não... 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 Quando será a próxima? Fabiano, Mello também. Vocês vão fazer diariamente? Minha primeira sessão é a mesma rede. Então, pessoal. A gente tá fazendo essa aula aberta às quartas-feiras, 19 horas. Às vezes aqui pelo Instagram, às vezes lá pelo YouTube, mas quando é pelo YouTube eu aviso aqui também. E eu tô pensando de fazer a próxima até pelo Google Meet, que aí vai ser muito legal quem puder participar, porque eu vou poder ver vocês também. E ia ser sensacional se a gente puder fazer assim. O que vocês acham dessa ideia? Seria até legal saber de vocês. O Google Meet é um ambiente, né? Como se fosse o Zoom, pra quem conhece o Zoom, que é mais interativo. Vocês vão estar me vendo e eu posso ver também quem ligar a câmera. Mas é opcional. Você pode participar sem ligar a câmera. Sei que nem todo mundo se sente à vontade de fazer isso e não teria problema. Poderia participar assim mesmo. Mas vai ser muito, muito legal poder participar com o pessoal, com vocês aí, ligando a câmera também. Até pra eu poder ver como vocês estão fazendo. Que aí eu posso até ajudar no sentido de ajustar, fazer uma correção. E é como eu tô fazendo nas aulas fechadas, nas turmas regulares. Que aí sim, tem outras aulas diariamente. Quem tiver interesse é só falar com a gente aqui por direct. Tem o site também, yogaemcasa.online. E tem todas as informações por lá. Quem quiser participar da turma regular. Fala, Leandro. Então, pessoal... Vamos ficar só atentos que eu acho que fecha em uma hora. Tá fechando, né? É, tá fechando. Então, pessoal, eu gosto da ideia. Como é que faz pra pegar o link? Então, ainda vou fazer a divulgação. E aí, provavelmente, vai ter que ser um cadastro. Assim, eu tenho que pegar o e-mail de quem quiser participar. Porque aí, pelo Google Meet, eu cadastro o e-mail de vocês lá. E aí, vocês recebem um convite pra sala de prática. Essa sala virtual. Fiquem atentos nas redes. É, fiquem atentos aí. No Facebook. Eu prometo que a gente vai tentar fazer uma divulgação mais prévia. A gente acaba que tá fazendo em cima da hora. Porque, com isso tudo, eu tenho que continuar dando aulas. Eu vivo disso, né? Então, eu tenho outras turmas. E acaba que a vida pra gente aqui, pra Yara também, que ela segue trabalhando, tá tão corrida quanto antes ou até mais corrida. Mas a gente vai fazer um esforço pra fazer essa divulgação com mais antecedência. Pra poder fazer isso legal. Que bom que vocês gostaram da ideia. Porque a gente meio que já tem que fechar pra não fechar de uma vez. Acho que vai bater uma hora aí. É, falta pouquinho. Então, obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Um beijo. Boa noite a todos vocês. E espero vocês na próxima. Provavelmente no Google Meet. Namastê. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.